Olá, eu sou a Letéia Negrão. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Nos próximos minutos você vai conhecer um método revolucionário para aprender inglês. Um método prático e fácil, diferente de qualquer escola ou metodologia existente no mercado. Estamos aqui com o professor Robert Abraham, um poliglota, autor de mais de 100 obras, entre elas uma das mais vendidas, o Power Memory para exames. Ele também é inventor deste incrível método chamado Speed English. Robert, você desenvolveu seu método como professor de inglês numa escola conceituada do Brasil. O que aconteceu que te levou a deixar essa escola? Olha, quando eu comecei no Brasil, anos atrás, eu estava ensinando, dando aulas. Naquela época percebi que simplesmente os métodos tradicionais não funcionavam. Levou muito tempo para aprender. As aulas eram muito chatas. Eu tentei animar as aulas, mas não deu certo. Então, eu falei, olha, deveria ter um outro método que é muito mais divertido, muito mais fácil e, sobretudo, muito mais rápido. Robert, você desenvolveu seu método para ensinar inglês e hoje muitas escolas já estão utilizando essas técnicas. Qual que é a diferença do seu método para uma escola convencional? O Speed English é o único curso na caixa, entre aspas, onde você tem todos os recursos de usar técnicas de memorização naturais. Ou seja, quando eu falo naturais, eu quero dizer que nós simulamos o processo que uma criança aprende um novo idioma. De fato, o Speed English é o único curso no mercado, único no mercado que consegue ensinar entre 60 a 100 palavras de inglês em apenas uma hora. Robert, é por falta de tempo, seria impossível explicar todas essas vantagens. Mas me dá um exemplo. Como que você consegue ensinar 100 palavras por hora? A loteira decorar é muito chato. O que fazemos no Speed English? Você vai aprender a memorizar palavras. As técnicas que usamos chamam de técnica de ponte mental, técnica fonética de ponte mental, onde nós vinculamos a som da palavra com seu sentido no inglês. O resultado que uma pessoa pode aprender realmente muito mais rápido. E para você ter uma ideia, fizemos isso com milhares de palavras, já demos o truque para memorizar cada palavra. Quando a pessoa faz, usualmente, faz as lições do Speed English, ele fala, caramba, eu não posso esperar para ver que técnica maluca Robert usou para memorizar a próxima lição. O que nós fizemos no Speed English? Pegamos as palavras mais frequentes, não qualquer palavra, as palavras mais frequentes, ensinamos um processo de memorização para cada palavra. O resultado é que uma pessoa pode pegar um grupo de 100 palavras e memorizar essas palavras em apenas uma hora. Uma coisa que é inigualável no mercado. Robert, na verdade, as novelas são histórias super empolgantes, não são? Isso que eu falei para você antes, nós imitamos o processo que crianças aprendem em idiomas. Crianças gostam de histórias, não gostam? Por que todo mundo adora histórias? Não apenas crianças adoram histórias, sabe quem adora histórias? Os adultos. Esse é o motivo porque bilhões de dólares são gastos todos os anos nas indústrias dos filmes. Então, combinando scripts de novelas com a interpretação dos scripts, faz com que o aluno lembre muito mais. Mas milhões de pessoas passam anos tentando falar inglês sem sucesso. Como o seu curso pode ajudar essa imensa multidão? Olha, tem muitos alunos que tentaram aprender inglês durante anos e gastaram muito dinheiro e não conseguiram. Se este é o caso, se uma pessoa quer aprender inglês do nada, que não sabe nenhuma palavra de inglês e quer começar do nada, se uma pessoa já conhece, tem uma noção de inglês e quer iniciar a aprender inglês, falar fluentemente, ele pode fazer isso numa fracção do tempo que isso levou para ele no passado, não apenas ele pode aproveitar, mas a família toda pode aproveitar do mesmo curso. Entendi. Robert, mas para uma pessoa aprender o inglês, ele precisa só do Speed English? Ele não precisa de nenhum outro livro didático ou de gramática? Tudo o que você precisa para aprender idioma está dentro do curso Speed English. Claro, se você quer outras fontes, você pode aproveitar outras fontes, mas já colocamos muitos recursos dentro desse curso. Então, sendo o melhor, mais rápido, mais divertido e com toda essa economia de tempo, o Speed English deve ser um curso muito caro. Então, essa é a parte mais importante da letra, esse que me trouxe de novo na televisão, para o relançamento dos cursos Speed English, porque desta vez, por um investimento pequeno, qualquer pessoa, nenhuma pessoa pode ter a desculpa para não falar inglês, porque tudo que a pessoa precisa já está concentrado num único kit, onde ela e a família toda podem economizar dinheiro, aprender inglês com diversão, aventura, é sobretudo uma rapidez inigualável. Agora, se você está em casa e você tentou aprender inglês todos esses anos e você não conseguiu, esta é a sua chance para aprender inglês. Gente, vocês já sabem o que fazer, né? Speed English é o jeito mais fácil de aprender inglês. Tchau, tchau.